Olha que coisa linda, olha que coisa linda. No meio de uma busal, eu catando um substrato. Esse é o substrato que eu falo, que com certeza ele é maravilhoso para a raiz das rosas do deserto. O que você faz? Você remove a parte de cima, olha aquilo, afoga. E aí isso aqui você acrescenta, pode pôr em camadas, areia, carvão. Eu não curto carvão, não sei o que o povo fala tanto de carvão, mas eu não curto, não sei porquê. Mas é um pouco de areia. Olha aquilo, olha aquilo. Olha, olha, isso é maravilhoso para as raízes da rosa do deserto. Exatamente, é isso que eu levo. E olha que... não quero assustar, tá? Olha que linda as borboletas. O bambuzal está aqui e eu estou falando da parte, né, da camada bem abaixo do bambu, gente, até... E olha, as borboletas estão adorando ficar aqui, olha, no saco de coleta, olha, duas. Então, conforme eu disse, a gente faz assim, olha aqui, um peladão aqui, nós já arrancamos. Aqui fica a camada superficial, né, que é onde cai a palha do bambu, ela cai lá de cima. O nego está arrancando ali, já vou. Aí também fica alguns bambus, eles não acabam apodrecendo. Vai caindo inseto, fezes de pássaros. E aí fica assim, olha. Você deixa só a terra pelada embaixo. E o que você vai pegar? Não é a parte de cima. Cadê? Não é a parte de cima, nem a terra. É isso aqui, ó. Ó. Você vai afastar. Vou lá mostrar aqui o nego. Estou mostrando também. Espera aí, estou indo. Está nata, né? Então. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Isso sim. Gente, cuidado quando tu achar um bambuzal. Assim que tu for meter a mão, fica esperto. Que é danado para ter jararaca, tá? Alguns outros tipos de cobra. Ó. Isso é maravilhoso. Isso é o ouro. Para a raiz das plantas. Enraiza demais. Olha aqui, ó. Olha aí para você ver. Isso aqui, cheio de serrapilheira. Exatamente. Ó, ó. Meu Deus do céu. Não tem mais nada melhor do que isso aqui para a rosa do deserto. Tu põe isso aqui. Ele já vem com um punhadinho de terra, ó. Vou pegar o saco ali para ele colocar. Isso aqui você está com substrato completo. Eu gosto. Olha isso. Olha lá. Está em decomposição já. Então, a gente fez um pelador. Encheu o saco com isso, ó. A gente pegou, buscou bem o material orgânico, bem ali, ó. Embaixo das raízes do bambuzal, tá? E é igual eu te falei. Na minha opinião, eu comentei num vídeo de um senhor aí que mexe, que faz vídeos e lives para o YouTube. Na minha opinião, a palha do bambu, desculpa. Sendo ela essa parte intermediária, que é em cima da terra e abaixo da camada superior, ela está se saindo, para mim, melhor do que a palha de arroz. E detalhe, custo-benefício é zero. Não, custo-benefício é zero. Tipo, não custa nada e o benefício é maravilhoso. O benefício é raízes, assim, vigorosas para todo lado e rápido. Enraizamento fantástico. Na minha opinião, tem sido isso. Para a minha, para o que eu tenho feito, ó, o nego mostrando ali, ó, o ouro. Então, para mim, para a minha experiência, para o meu clima, para a minha região, que é o Moarama Paraná, que às vezes é um calor de 43 graus e às vezes é um frio abaixo de zero, né? Então, está ótimo para mim. Está sendo muito boa. Melhor, com certeza, do que a palha de arroz. Essa eu encontro na natureza. Eu posso pegar, eu peço para o proprietário, se eu não tiver na minha propriedade. Enquanto que a palha de arroz eu tenho que comprar na cerealista. Você duvida? Você tem a sua opinião, não é? Então, faça a tua experiência como eu fiz a minha. Eu estou te contando da experiência que eu tive com a palha do bambu, já velha, assim, ó, ó, decomposta. Ó, essa parte aqui, ó, que interessa para a rosa do deserto, tem isso aqui, ó. Ó, olha a grossura que fica até chegar na terra, entendeu? Isso é maravilhoso, essa parte intermediária aqui, ó, já bem decomposta, é maravilhosa. Gente, por enquanto é só, fiquem com Deus, se inscrevam. Faltam dois inscritos para eu interar mil. Interando mil inscritos, eu estou com o firme propósito de fazer a live, entendeu? De mil inscritos. E é isso aí, eu vou calçar a cara e fazer essa tal dessa live, porque nem sei do que eu vou falar, mas, né, vamos lá. Tchau.